E aí, galera, eu queria falar, na verdade, agora, de uma... Na verdade, eu queria que você falasse do negócio do The Division. Opa, vamos lá. Boa, boa. Vamos falar assim, rapaziada, o negócio é o seguinte. Bom, pra quem não jogou, tá? São jogos incríveis que, infelizmente, eu acho que a Ubisoft tem um cuidado muito, 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 muito baixo com essa franquia, que é uma franquia que tem muito futuro. É bem verdade que não é uma franquia que vai estourar a bolha, tá? Assim como, de fato, acho que Destiny fez por um momento, de sair daquele nicho ali. Sim, fez, dos looters, né? Exato. Mas que a gente tá falando de The Division, rapaziada. The Division, eu fiz aí de nata, de nata e eu, 100% do 1 e do 2. Pra quem não sabe, a lore, aí, ó, do The Division, uma lore bem legal, tá? O bagulho passado pelas notas e tal, bem legal, bem interessante. É a doença lá, né? Exato. The Division é uma franquia bem legal que, infelizmente, é esnobada, tá? Se você nunca jogou, joga o jogo de progressão de personagem do jeito que a gente gosta. Você gostou de Destiny? Tem um estilo bem parecido. Tem arma lendária, épica, enfim. E, rapaz, é o seguinte, meu caro Dava, aparentemente teremos um The Division 3. Exatamente. Opa! Como é que você acha disso, Mikado? Coraz, eu vou fazer coro ao que você falou. Eu platinei o primeiro The Division. Muito bom o jogo. Platinei, joguei 80 horas, 90. Eu fiz aquela da Zona Cega, Dark Zone. Dark Zone. Eu fiz um co-op com os amigos, porque aí você tem que, tem um troféu que você tem que matar 20 vezes um ao outro, né? Sim, sim, sim. Cara, adorei o primeiro The Division. Eu não sou tanto dos looters, shooters, não sou muito, mas eu gostei muito desse jogo, de verdade. O mundo, se passa em Nova York, né? O primeiro, e depois o dois vai pra Washington. Eu gostei muito da cidade e da maneira como eles deixaram a cidade num cenário de pandemia. Sim, sim. Uma pandemia que tem ali, né? Uma pandemia... É que, cara, e também, infelizmente, cara, são escolhas, né? Algumas empresas fazem escolhas e passam por situações que serão inesquecíveis. Como foi, por exemplo, o que aconteceu com o Cyberpunk. A gente nunca vai esquecer que a Ubisoft prometeu um jogo lindíssimo. Você lembra o lance? Lembro, cara. De lançamento. Eu lembro. De lançamento, não, de anúncio. De anúncio. São bagulho que não existe até hoje. Até hoje. Não tem aquilo ali. A quantidade de partícula, de coisa acontecendo na tela, aquilo é um absurdo. As animações do boneco eram minucanas. Não, e essa ideia de imersão, tipo, você está no mundo pós-apocalíptico, não é bem isso. E, cara, a Ubisoft, ela cometeu esse erro duas vezes. Uma vez com o Hot Dogs, quando ela quis se meter a besta de querer arrumar uma com GTA. É. E a segunda com o Dead Vision, tá? Com o Hot Dogs, por exemplo, cara, o Hot Dogs eu acho um bom jogo primeiro. Ah, o primeiro é legal. Ele é mais sombrio, né? O primeiro é bom também, pô. O primeiro é bom também, pô. O primeiro é bom também, pô. O primeiro é bom também. Chamei o Meg. Agora, o primeiro, em Chicago, eu acredito no personagem, acho que a motivação dele é legal, eu gosto da cidade, eu gosto do tema. E é um jogo que sofreu com o que a Ubisoft prometeu. O jogo não é ruim, mas ele passa a ser ruim porque o hype ou a expectativa que a Ubisoft criou no seu público foi muito maior do que de fato é. Então, o jogo, ele é bom, cara. O primeiro, o Hot Dogs, o primeiro. Você gostou do 2? Você chegou a platinar o 2 também? O 2 eu não gostei porque... Eu não clicou e cliquei já muito. O protagonista me... Foi meio... Eu não gosto dessa... Ah, eu sou... Pelo que eu vi, ele evoluiu tecnicamente em gameplay, ele evoluiu parece que bastante. Sim, o Parkour melhorou, né? Sim. É, o Parkour não. É, o Parkour não. Mas a história... Mas... Cara, eu não... Assim, a Ubisoft tem que entender certas coisas. O Assassin's Creed faz sentido você matar as pessoas. No Watch Dogs 1, você literalmente é um matador. No Watch Dogs 2, você é um jovem adolescente revolucionário. É, que faz manifestaçãozinha. Você não sai matando todo mundo aleatoriamente. Que nem no Watch Dogs Legion, você não é um... Você não é nada, né? Você é uma entidade. Não, não. Você é quem você quiser. Você não é um garçom de dia e um matador de noite. Entendeu? Assim, né? Então, assim... Isso aí quebrou demais pra mim o negócio. E pra mim tem uma coisa muito forte que é assim... A galera gosta do 2 porque a cidade é mais praiana, né? Que é São Francisco. Ah, é verdade. Cara, eu gosto... Pelo contrário. Pra mim, eu gosto muito mais do 1º. Por causa de Chicago, que é... Pô, a selva de pedra, tá ligado? É, Chicago é mais sombrio. É, mas sombrio. Muito bem, Chicago. E é uma história de vingança. O primeiro Watch Dogs. É, uma história de vingança. O segundo é sobre o sistema. É, o jovem revolucionário. O 2 tem. O 2 tem. E é bom as corridas de 2, cara. Não, tecnicamente, 2 é melhor. Eu só potinei o 2. Potinei o 1 e o 2. Só o lixo que eu comecei e abandonei, que é um lixo. É, mas cara, o primeiro, você acredita no Aidan Pierce? Por mais que seja clichê, o problema não é ser clichê. O problema é ser algo que você não te pega. Ah, mas olha a história do Aidan Pierce. Nossa, é vingança. Não tem nada de novo? Não. Mas você acredita na motivação do personagem. Tem toda a parada da sobrinha dele. Isso. Né, que acontece com ele ali no início. E é culpa dele, o que acontece com ela. O cara fica bolado. Então, muda tudo. Enfim, mas a gente tá falando de The Division. A gente já vai indo. Eu só queria, antes de terminar, só uma... O que eu lembrei, o cara lembrou aqui no chat. A Ubisoft, eu lembro dela twittar isso na época. Ela falou assim... Do The Division? Do Watch Dogs 1. Ah, Watch Dogs. Vocês vão ter um mês pra explorar Los Angeles, porque depois vocês vão pra Chicago. Tipo, cara, como é que pode? Como é que é a Ubisoft? Meteu essa, meteu o louco pra cima da Rockstar. Assim, 10 anos depois, já era bizarro na época. Agora, 10 anos depois, é mais inacreditável ainda que eles meteram essa. Não, e você sabe qual que é o pior, Dave, galera? O trailer do primeiro Watch Dogs. É, aquele primeiro. Também foi muito incrível. Foi um dos melhores que eu já vi, acho que na minha vida, em termos de hype. Eu falei, nossa, cara. Ele tá lá no Olimpo, junto com o Dead Island. Isso. O Dead Island teve um trailer. Teve, e aí você entra, ele entra numa festa, lembra? Ele entra numa festa, aí ele pega o celular, tudo que fica escuro. É, e ele vai passando pelos outros. Mano, você vai controlar as coisas. Parecia ser incrível. Parecia. Mas de fato é legal. É interessante você poder controlar algumas coisas, sabe? Mostrava a tecnologia. O problema é o que eu falei, cara. O jogo é bom. O problema é que ele se torna ruim quando você se espera demais. É, é. E foi o que a Ubisoft fez as pessoas fazerem. Mas enfim, Dead Island 3, rapaziada. Boa, boa, boa. Ó, jogo que o 1 e o 2, cara, jogo excelente pra jogar em live, com amigos, progressão, você vai tentar pegar armas melhores cada vez mais. Bem, enfim, o que a gente já tá acostumado. E com esse, agora com essa ideia do 3, cara, tomara que ele venha e ele preencha o que de fato faltou na Ubisoft pro 1 e pro 2, tá? Que é realmente da continuidade no jogo. Que é não abandonar o jogo pra qualquer coisa, sabe? É, a gente vê, por exemplo, jogos de serviço, né? Que a gente sempre fala aqui, cara, o The Division, cara, é um jogo que facilmente você consegue ir fazendo atualizações, trazendo conteúdo como faz com o Primoro Destiny. É. Velho, olha a retenção que faz o Destiny, cara. É, hoje, né, cara. A galera se reúne pra ir fazer o bagulho, então... Mas, assim, é outro patamar de nível de qualidade que o Destiny faz com o Paracobesoft, né? Com certeza. Com certeza. É absurdo, né? Com certeza. Mas o The Division é um excelente jogo, cara. Pra você que nunca deu uma chance, você que tá, pô, queria um joguinho co-op pra jogar com um amigo, cara, The Division é uma delícia de se jogar. É gostoso mesmo, é gostoso. É uma delícia, porque tem um tirinho maneiro, você vai melhorando as suas armas, é aquele tipo de boneco esponja. É. Você atira nele. É, RPG, né? O cover, o cover, é legal, né? Então, cara, muito legal, fiquei muito animado, eu sempre falo, né? Porque quando eu saio isso, a galera começou a me marcar, porque eu gosto muito, sempre falo do The Division, que é uma das franquias que a Ubisoft menos tem cuidado. Porque, às vezes, ela para pra ir focar em Republic Riders. Riders Republic. Agora tem o... Mais um daquele, como é que é o nome daquele lá? Como é que é o nome daquele que é a moto que dá as piruetas? Como é que é o nome? Trials. Trials. Toda hora tem um Trials novo. Não sabe, acho que deu pra perceber já que tem franquias que se vale a pena. Pô, The Crew vale a pena demais. O The Crew ficou bem divertido esse último aí, né? Então, vale a pena. E eu joguei o 2 com os moleques e vou fazer agora o Motorfest. Boa, boa. O próprio Prince of Persia que vai ter agora. É o nome de Janeiro, né? É, porra. Que vai ter um aspecto menor. Assassin's Creed. Eu, se fosse eles, daria um tempão de Far Cry. Ah, com certeza. Far Cry precisa dar um... Não, vai ter agora o Far Cry Pandora, né? Já tem o set anunciado aí. Vai ter o Far Cry Pandora, vai ter. Vai ter o Far Cry Pandora. Então, assim, muito feliz, cara. Que bom. Tomara que eles caprichem no The Division 3.